Anda 17 quilômetros e vira a direita numa estrada de terra Depois da terceira ponte entra a esquerda e é onde o pau quebra Aí ouvi um som alto, berrante e remiquiçado, mistura de viola e tamborzão Um chapéu amassado, um corpo bronzeado, hoje a balada é no sertão Bem-vindo ao sítio, sonho meu, fudeu, e de tanta cachaça já amanheceu Sinte o sonho meu, fudeu, sem alguém perguntar cê não lembra nem eu Sinte o sonho meu, fudeu, e de tanta cachaça já amanheceu Sinte o sonho meu, fudeu, sem alguém perguntar cê não lembra nem eu